O Senhor, se nos assenta a dor do que eu vou O Senhor é o meu deus, te perdi a dor É o pastor, é o pastor, tá a dor do que eu vou Se for dentro de você, o Senhor é o meu deus, te perdi a dor É o pastor, é o meu deus, te perdi a dor É o meu deus, te perdi a dor